Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tocantinópolis X Atlético PR. Prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, 20, um dos embates que será iniciado pela terceira fase da Copa do Brasil, reunindo equipes de diferentes divisões, será Tocantinópolis e Atlético PR no estádio. João Ribeiro mais conhecido como Ribeirão. Tocantinópolis tentando fazer história na milionária competição nacional, o atual campeão tocantinense poupou alguns jogadores na estreia da Série D, e mesmo assim, conseguiu vencer de virada Tunaluso por 3 a 1. Dessa forma, o time só não poderá contar com o avante Utinho, recentemente contratado pelo clube, porque o mesmo defendeu a equipe do Globo RN em fase anterior. Atlético PR, por sua vez, preocupado com outras frentes na temporada, o furacão deve colocar em campo no embate de ida uma equipe considerada mista. Dessa forma, nomes com maior minutagem não devem ser utilizados pelo técnico Fábio Carilli, para terem tempo de descanso já que, na sequência, o rubro negro terá jogos complicados diante de Flamengo, Brasileirão, e Libertad, pela fase de grupos da Libertadores. Ficha técnica da partida Tocantinópolis X Atlético PR local. Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, Tô. Data e hora. 20 de abril de 2022, 19 horas, de Brasília, árbitro. Jean-Pierre Gonçalves Lima, RS. Assistentes. Leirson, Pei Martins e Lúcio Baierdorf-Flor. Ambos RS. Tocantinópolis. Técnico. Jairo Nascimento, Jefferson. Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala. Pedro Dias, Alain, Raí e Rômulo, Thiago Bagagem e Genmi. Desfalques. Atlético PR. Técnico. Fábio Carilli, Bento, Shelven, Lucas Alter, Lucas Fasson e Pedrinho. Hugo Moura, Christian e Marlos. Coelho, Pedro Rocha e Pablo. Desfalques. Abner, Brian Garcia, Canobil, Marcelo Cirino, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Terence Vitinho, Poupados, Orejuela e Vitor Rocha. Jogaram por outros times.